Não tem nenhuma pergunta para fazer, Ciro? Não quer saber por que eu estou aqui pessoalmente para tratar da sua demissão? Eu acho que eu nem preciso perguntar isso, Dona Vitória. Claro que a senhora vai me dizer. A senhora sempre se vangloriou de gostar das coisas todas muito claras. Ciro, por favor, tenha calma. Claro que eu estou calma. Eu estou muito mais calma do que todos vocês possam supor. E então, Dona Vitória? Desde o primeiro momento que a gente se conheceu, eu chamei a sua atenção para um ponto fundamental, Ciro. A lealdade, a honestidade. Eu nunca fui desonesto dentro da empresa. Eu não estou dizendo isso, mas foi deslealto comigo. E sabe exatamente quando e de que maneira foi deslealto, Giovannotto? Ainda assim eu lhe dei 24 horas de tempo para você me procurar, para se arrepender, ao menos confessar o que estava acontecendo. E você não me procurou? 24 horas é tempo suficiente para qualquer pessoa refletir sobre os seus erros e, no caso, procurar remediar, pelo menos. Mas você não fez isso, Ciro. Portanto, você não foi leal comigo. Por isso, eu não quero mais você na minha empresa. Nem perto da minha família. E a senhora achou por bem reunir todas as pessoas da família e da diretoria da empresa para, diante deles, me demitir e me dizer essas coisas todas. Porque eu quero que todo mundo fique sabendo que eu sou capaz de voltar atrás quando cometo um erro. E eu cometi um erro a seu respeito. Eu cometi um erro quando permiti que você viesse a trabalhar aqui. Cometi um erro quando fiz meu julgamento sobre a sua pessoa, Ciro. Apenas eu estou mostrando para todo mundo que eu também sou capaz de errar. Mas, quando isso acontece, eu também sou capaz de me arrepender, de confessar o meu erro e voltar atrás. Não, dona Vitória, a senhora não está arrependida de nada. A senhora está aqui por um outro motivo. A senhora já tentou uma vez me afastar da sua família com acordos, tentando me envolver com a sua conversa e não conseguiu. Agora a senhora armou este circo todo para dizer que eu não sirvo, para tentar me amedrontar, para fazer com que eu me toque e desapareça. Não, dona Vitória, a senhora não está arrependida de nada, porque a senhora se considera superior a isso tudo. As outras pessoas é que têm que vir aos seus pés se arrepender, se confessar, porque a senhora se julga sempre correta, sempre perfeita, sempre forte. Mamã. Zito, cuido. Continue, Ciro. Olha, dona Vitória, desde muito pequeno no orfanato que eu fui criado, que eu aprendi que perdão se pede a Deus. E eu não estou vendo nenhum Deus aqui e nem vejo na senhora a autoridade de um juiz, de um magistrado para me julgar. A senhora disse que se enganou comigo. Mas não foi antes que a senhora se enganou, não. A senhora que está se enganando é agora. Porque tem um detalhe que eu gostaria de lembrá-la, que naquele dia, quando voltamos do jardim, a senhora me perguntou se eu tinha mais alguma coisa para dizer. Eu disse que tinha, sim. Isso ficou muito claro entre nós. Eu só não disse porque naquele momento eu estava dividido. Dividido pela lealdade que eu devia à pessoa que me pediu para poupar a senhora dessa nova notícia, que poderia ser um choque. Portanto, se a senhora quiser me julgar omisso, pode julgar. Mas desleal nunca, dona Vitória. E a senhora está me julgando mal. Além do fato de que ninguém lhe encomendou julgamento nenhum. E já que não encomendei julgamento, também não aceito a sua sentença. Como empregado, a senhora pode me mandar embora da firma agora. Eu saio por essa porta, não volto nunca mais. Agora, quanto ao resto, E a senhora sabe muito bem o que eu quero dizer. Quanto ao resto, dona Vitória, eu lamento, mas a senhora não pode me admitir. O que eu conquistei, eu vou levar comigo.